Camu Camu, o que é, benefícios e como consumir? O Camu Camu é uma fruta típica da região amazônica que possui uma elevada quantidade de vitamina C, sendo muito mais rica nesse nutriente que outras frutas como acerola, laranja, limão e abacaxi. Essa fruta é típica de países da América do Sul, como Peru, Brasil e Colômbia. E o seu nome científico é Mirciaria do Bia. No entanto, essa fruta possui um sabor muito ácido e normalmente é consumida em sorventes e orgutes, compotas, refrigerantes e doces, podendo ser também comprada em forma de comprimidos ou em pó nas lojas de produtos naturais, como essa aqui. Principais benefícios O consumo de Camu Camu proporciona os seguintes benefícios para a saúde. 1. Fortalecer o sistema imune, já que contém grande quantidade de antioxidantes como vitamina C e flavonoides, como as antocianinas e o ácido elágico, ajudando a combater doenças como herpes, por exemplo. 2. Atuar como anti-inflamatório, pois o seu conteúdo de antioxidantes diminui a concentração de marcadores pró-inflamatórios, podendo melhorar os sintomas de doenças como artrite, por exemplo. 3. Combater a gripe e o resfriado comum, já que tem grande quantidade de vitamina C. 4. Diminuir o risco de estresse oxidativo e o dano celular, pelo que poderia diminuir o risco de doenças crônicas, problemas cardíacos e câncer. 5. Prevenir o envelhecimento precoce, já que a vitamina C ajuda a manter o colágeno do corpo, substância que evita as rugas e as marcas de expressão. 6. Pode ajudar no controle da pressão arterial, pois possui compostos bioativos que podem causar vasodilatação, reduzindo a pressão arterial. 7. Pode ajudar no controle da glicemia, já que é rica em compostos fenólicos, capaz de inibir a digestão dos carboidratos e absorção de glicose a nível intestinal, além de estimular a secreção de insulina para o pâncreas. 8. Modular a liberação de glicose desde o fígado, ativar os receptores de insulina e a captação de glicose nos tecidos sensíveis à insulina. Alguns estudos foram realizados com ratos em que o consumo de camu-camu favoreceu a perda de peso, já que promove a alteração da microbiota intestinal, que regula a glicose e a insulina, evitando o acúmulo de gordura a nível abdominal e no fígado. No entanto, são necessários mais estudos que possam ser comprovados esse benefício. Para aumentar a absorção de ferro da dieta, deve-se consumir o camu-camu após o almoço ou o jantar, pois seu alto teor de vitamina C ajuda a aumentar a quantidade de ferro absorvida no intestino. Além disso, é importante lembrar que a polpa da fruta tem menor concentração de vitamina C que o pó, devido à água que é preservada na polpa e dilui os nutrientes. Como consumir? O camu-camu pode ser consumido fresco, na forma de suco, diluindo cerca de 50 gramas da fruta em um litro de água. Além disso, essa fruta também pode ser encontrada em pó, que deve ser consumido, diluindo uma colher de sopa rasa em um copo de água, tomando a mistura duas vezes por dia. Quando o consumo da forma de comprimidos, deve-se tomar uma cápsula de 500 gramas duas vezes por dia, uma de manhã e outra à tarde. Receita de suco rosa de camu-camu Este suco ajuda a melhorar o funcionamento do intestino, prevenir rugas e fortalecer o sistema imune, devido ao seu conteúdo de fibras e antioxidantes. O suco pode ser consumido no café da manhã ou nos lanches. Ingredientes Uma banana, três morangos, uma maçã com casca, uma beterraba pequena, uma mão cheia de espinafres, uma colher de chá de camu-camu e meio copo de água. Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador e beber sem adicionar açúcar. Para o suco ficar mais cremoso, pode-se utilizar a banana congelada. Possíveis efeitos secundários Devido ao seu elevado conteúdo de vitamina C, o consumo nem excesso dessa fruta em pós, cápsulas ou a própria fruta, pois pode causar um excesso dessa vitamina no organismo. Além disso, como a vitamina C favorece a absorção de ferro, pode causar um excesso desse mineral no organismo. No entanto, essa situação não é comum. Algumas das situações podem causar transtornos gastrointestinais como diarreia, náuseas, dor abdominal e vômitos. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E aí E aí E aí